Fala galera, Alexandre aqui do Aquarismo e Companhia Vou mostrar uma coisa bacana pra vocês, olha Primeiro lugar eu vou explicar o que aconteceu aqui Tive que botar uma divisória e colocar por enquanto O Oscar que eu peguei, ó, ali E os dois Oaru menores aqui Porque hoje eu cheguei em casa e olha que legal Os Oarus botaram ovos, cara Olha que bacana Botaram ovos no tronco Eu separei por dois motivos Primeiro O medo dos peixes Comer os ovos do Oaru ali E segundo, porque eles estão muito bravos Estão batendo muito nos outros peixes Fazendo com que Tentando tirar eles de perto, né Olha que legal Mostrar aqui de novo Eu vou filmar O desenrolado dessa história aí Pra ver se vai vingar realmente Olha que legal Ver o que vai acontecer, tá bom? Enquanto isso Vou deixar essa divisória aqui Até eu preparar o meu outro aquário Eu tenho um outro aquário ali De cem litros E vou passar os outros peixes pra lá Ou então, dependendo se eles ficarem bem Eu deixo eles ali São pequenininhos ainda Não vai fazer tanta diferença não O outro Aquele outro peixe O carazinho Eu botei no aquário do meu sogro Porque Ele naquele espaço pequenininho ali Rapaz, ficou bravo pra caramba Batia nos outros Eu achei melhor atirar Pra evitar problema Mas tá aí, ó Pra ver se vai vingar realmente Se vai dar Se vai nascer os filhotinhos Ou se essa primeira postura Não vai pra frente Vou ter que dar uma lida agora Uma pesquisada Pra saber direitinho A temperatura que tem que tá água Essa questão toda Mas a princípio parece que tá tudo ok, ó Deixa eu colar aqui Ó Isso que tá saindo dele aí É alface Come tanto alface Então pessoal Deixo vocês aí Com esse vídeo aí Vou mostrando pra vocês Depois do desenrolar Dessa história E Quem gostar Quem quiser acompanhar aí Como que vai ser O andamento Se inscreva no canal aí, tá bom? Se inscreva no canal Pra acompanhar os próximos vídeos Do Aru aí, ó Da evolução Tá bom? Então Bom dia Boa tarde Boa noite Dependendo da hora que você tá vendo o vídeo E tchau, tchau E aí Tchau